Na primeira Tribuna Livre, realizada durante a sessão ordinária de quinta-feira, 20 de outubro, a coordenadora da Companhia do Sorriso, Tatiana Maria Queiroz Almeida, falou sobre o trabalho do Grupo de Arrecadação de Recursos e Doações para Crianças em Tratamento contra o Câncer. A Tribuna Livre foi requerida pelo vereador Sargento Joelson, do PSB, que buscou dar visibilidade ao trabalho do grupo e de motivar os demais parlamentares a apoiar a companhia. O que nós fizemos hoje foi, então, somente dar voz de vez a essa entidade, que tanto tem ajudado a comunidade coiabana de um modo geral. São mais de 100 crianças atendidas por essa entidade. Com tudo o que é feito, tudo o que é arrecadado por essa instituição é de voluntariado, é de trabalhos sociais, não tem nada de dinheiro governamental. Por isso, nós oportunizamos eles hoje de vir até a Câmara Municipal, falar um pouco mais do seu trabalho e, quem sabe, aqui a Câmara poder dar novos encaminhamentos para essa entidade e que nós possamos crescê-la cada vez mais. Nós vivemos numa sociedade que só tem notícias ruins praticamente todos os dias na mídia e a ideia hoje é, pelo menos, criar uma notícia positiva para a comunidade da Baixada Cuiabana. Nosso trabalho é de formiguinha. Nós nos fantasiamos todos os dias, nos dividimos em equipes para lugares diferentes, levamos nossos ganchos e vamos de mesa em mesa pedir ajuda, entramos nos locais, nos estabelecimentos, pedimos para a pessoa liberar, para a gente poder vender os ganchos, explicamos o motivo, né? E aí é daqui 100% que sai a nossa renda. Nós temos os nossos colaboradores que vão nos visitar e levam cesta também. Não posso deixar de agradecer os nossos amigos colaboradores do Instagram que doam o Insuri, né? Que é um suplemento de alto custo. Uma lata chega a custar de 70 a 150 reais que dura 3 dias para uma criança. Nós temos cadastradas hoje 104 crianças assistidas com cesta básica, leite, fralda, suplemento alimentar, medicação, exames, tudo nós resolvemos mediante a necessidade delas, né? E esse grupo está aqui precisando de ajuda, né? Porque aumentou muito a demanda, eram 98 crianças, hoje são 104 crianças e tem dia que nós ficamos meia soberbados, sem saber que rumo tomar, até que nós conhecemos o Sargento Joelson, ele insistindo para ajudar e nós viemos, confiamos neles, porque muita gente já prometeu ajudar e ficou na promessa. E o Sargento Joelson prometeu e ele cumpriu. E nós estamos precisando agora, no evento que iremos fazer, de muitos presentes, porque além das 104 crianças oncológicas, temos os irmãozinhos deles que vão para o evento. Então a gente está precisando muito de brinquedo e está em falta. E é isso, eu queria pedir com muito carinho que todos ajudem, aonde ver uma Emília, ver uma palhacinha por aí, leve um chaveirinho ou então faça a sua doação. Nossa casa de apoio fica localizada ali no Copa Mil e estamos aí na luta. E é uma necessidade constante, né? Porque há sempre crianças que vão necessitar dessas doações, né? Diária. Nós temos um ponto de apoio, que é uma casa de imóveis, não sei se eu posso falar o nome aqui, é a dona do lar, a grandona dona do lar. Lá nós fazemos os nossos eventos e também deixamos as doações para as mãezinhas que moram lá ou vêm de Sinop, Rondonópolis. Nós atendemos todo o estado, não é só Cuiabá e nem Varza Grande, é todo o estado. Então nós temos os pontos de apoio, que é a dona do lar. Lá nós, toda semana, nós levamos cesta, leite, fralda. Lá está repleto de doações que as mãezinhas já vão direto lá buscar e também na nossa casa de apoio. E lembrando, fazemos entregas também. Algumas mães não têm condições de ir buscar. A diretora Silvana Calauro pega o carro dela, nós entramos dentro, carregamos as coisas e entregamos nas mãezinhas. E cada uma vez na semana fazemos as visitas semanais para todas elas aqui em Cuiabá. Fala como que podem entrar em contato com você e acompanhar esse trabalho. Vocês podem entrar em contato com a Companhia do Sorriso através do Instagram, Cia do Sorriso MT, Facebook, Companhia do Sorriso MT.